Muito boa tarde a todos. Queria dar conta do seguinte, de que nos últimos dias nós tivemos notícias aprofundadas, sérias e particularmente graves, em relação à Santa Casa da Misericórdia. Essas notícias vão no sentido de que, a par de um conjunto de investimentos duvidosos, mas de resultados objetivamente escandalosos, nós percebemos que a gestão dos últimos anos da Santa Casa da Misericórdia foi altamente danosa para o erário público. O ser danosa para o erário público poderia ser um mero ato de má gestão ou de incompetente administração, mas os dados que têm vindo à tona nos últimos dias demonstram-nos que, a par da incompetente gestão, temos tido uma gestão abusiva, luxuosa e, por diversas vezes e, por diversas vezes, negligente e grosseira em relação ao património da Santa Casa. O que podemos esperar desta ação é que os resultados que venham a ser conhecidos com o dinheiro dos contribuintes sejam cada vez mais gravosos e cada vez mais ofensivos. O Chega tem a perfeita noção do momento parlamentar que vivemos. Tem a noção de que hoje mesmo se discute uma comissão especial por causa do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Tem a consciência que na próxima semana toma posse uma comissão de inquérito ao caso das gêmeas, ao designado caso das gêmeas, que envolve também personalidades importantes da República e que, por isso, deve ser trabalhado com cautela, com objetividade e com responsabilidade. Mas não podemos ignorar, e este Parlamento não pode ignorar, a gravidade das declarações que têm vindo ao público, quer de membros do Governo, quer de membros da antiga Administração da Santa Casa, quer de notícias que, consecutivamente, desde o número de chefias e dos seus salários, desde os prémios atribuídos aos investimentos ruinosos e às acusações de benefício próprio e, ainda hoje, à atribuição de ajudas de custo em valores absolutamente pornográficos e imorais, o Parlamento não pode ignorar esta realidade. E por isso mesmo, porque temos a noção do trabalho que já temos neste momento pela frente e da instabilidade parlamentar que se vive, o Chega ponderou todos os instrumentos possíveis para obter o esclarecimento que era necessário sobre esta matéria. Ontem à noite, o grupo parlamentar do Chega decidiu dar entrada, com um pedido de comissão de inquérito, um parlamentar de inquérito, à Santa Casa da Misericórdia. Pedido esse, que já está no sistema da Assembleia da República e que será discutido nos próximos dias e votado no Parlamento. Repito, fazemo-lo não para banalizar as comissões de inquérito, porque temos a noção de que este instrumento deve ser amplamente salvaguardado, mas porque é o único instrumento, face às notícias que têm vindo a público, que pode apurar a verdade de uma série de acusações graves de uso indivíduo do dinheiro público que têm vindo a ser conhecidas nos últimos tempos. Sublinho que as acusações da Sra. Ministra à antiga provedora são graves, que os dados que têm vindo a ser conhecidos do uso de ajudas de custo e de salários pagos a 500 fias são graves e mais graves ainda, eventualmente, o dinheiro que foi desbaratado em investimentos no Brasil e noutros países à custa do dinheiro dos contribuintes. Isto é grave, merece uma investigação, porque eventualmente este caso é até mais grave que o da TAP, em termos de dinheiros envolvidos e de prejuízo para o horário público. Procurando usar um critério coerente, como sempre o Chega usou, não poderíamos usar um critério para a TAP e um critério diferente para a Santa Casa. Queria apelar, para evitar usar mais putestativos, até porque, como se sabe, o Chega está limitado a um putestativo por sessão. Queria apelar ao PSD que permitisse esta comissão de inquérito para que juntos, quer o Chega, quer o PSD, possam aprová-la nos próximos dias no Parlamento, nomear para ela os seus representantes parlamentares e começar a trabalhar imediatamente na procura da verdade e na responsabilização de quem tiver que ser responsabilizado. Para terminar, sabemos, pelo menos segundo notícias que correm, que haverá outras autoridades a investigar e a auditar a Santa Casa. Tudo isso faz sentido e tudo isso tem que ter o seu espaço e o seu tempo. Mas o país e o Parlamento não podem ignorar uma realidade que é também política, que mexeu e tocou e desbaratou o dinheiro dos nossos impostos e exige responsabilidade. É isso que espero, é esse projeto que faremos e que Sublinhos já deu entrada hoje no Parlamento e onde eu espero haver um amplo consenso, pelo menos dos três partidos, PS, PSD e Chega, em relação a esta matéria.